Ora, ora, as moças estão com medo de alguma coisa? Não, a gente estava de saída. É melhor tomarem cuidado, tem homens perigosos nas redondezas, por isso que soldados como eu foram destacados para fazer a ronda por aqui. A propósito, eu sou Minos, muito prazer. Então, nós vamos começar a andar sem objetos de valor? Não, mas esses homens não são apenas ladrões. Se fosse só isso, eles gostam mesmo de se aproveitar das moças indefesas. Que eu saiba, estavam roubando e só. Nada demais. Nas fazendas mais distantes daqui, alguns roubos culminaram em várias mortes, e os criminosos também se aproveitaram das moças. Algumas delas foram até raptadas. Então, vamos, meninos. Eu não disse que estavam perigosas as redondezas. Eu só não sabia que era tanto. Era tãooa e assim, né? Tudo bem. Eu sou sprayista aqui, eu sou te levada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não é isso. Não, ah! Quando uma moça morava longe da cidade, era ainda mais perigoso e coisas ruins poderiam acontecer sem que ninguém ficasse sabendo ou sem ela sequer ter a chance de ser socorrida. Eu te imploro, eu te imploro, não deixe de sair daqui. Eu prometo que eu não conto pra ninguém. Meu pai pode te dar muito ouro se você quiser. Tá me dando muito problema, mas eu sei que vai valer a pena. Eu não tenho ouro que me faça desistir agora. Eu não tenho ouro! Superfly, is it on me? Superfly, is it on me? Superfly, is it on me?